Tá a Dudinha, também a Aline Guta chega por ali também Escanteio cobrado, fechadinho, pé na direita Segunda trave, a tentativa de cabeça da Grazi Escanteio cobrado, agora a Cacanhota Segunda trave, tentou o desvio por ali A Grazi, a bola foi saindo A frente pedindo, elas fazem uma dupla boa A Aline carregou, invadiu a grande área Vem aí, o primeiro triblou, a goleira no fundo Cruzou, ela passou por todo mundo Carol recuperou a posse de bola Enfiou pra Johnson, passou Tem a Aline lá na frente, dentro da grande área Perna à direita Gol Bola enfiada à frente com a Johnson Dominou de costas, já fez o passe No meio com a Carol, a bola explode na marcação E tenta agora o contra-ataque Olha o Brasil colocando a bola lá no meio com a Lara Dantas Tentou a abertura na esquerda Tem a opção aqui do lado direito O cruzamento, a bola passa por todo mundo Na Aline era uma opção E aí você não tem como julgar na hora Chegando aos 25 Carol Bola enfiada da Carol Pra Dudinha dentro da grande área Com o desvio Ela foi saindo pela linha de fundo É escanteio pro Brasil Pé direito Bola vai pingando pelo meio Tentativa de cabeça da Guta Apenas tiro de meta Pra seleção paraguai Exatamente E agora Há que se destacar Olha a bobeira Sobrou pra Lara Dantas Colocou pra Johnson Ficou no chão E tá marcada a falta Ali na meia lua Quase dentro da grande área E há que se destacar Cartão amarelo Olha lá Ana Júlia Carol Lara Dantas Dudinha Deixou pra Carol Virou a bola Explode na marcação Vai saindo pela linha de fundo Carol Colocou na velocidade Da Dudinha Lá do lado esquerdo A goleira saiu E salvou E vem mais Brasil O chute de longe Vai entrar Quem tá com a bola Esse gol saiu Porque a Ana Júlia Acompanhou o lance E olha o Paraguai Chegando na velocidade Invadiu a grande área O chute cruzado Elu Pra fazer a defesa 32 minutos jogados Primeiro tempo Dois pro Brasil Zero pro Paraguai Lara colocou a frente Vai sobrar pra Johnson De cavadinha Gol Ana grande área Tá graz Johnson também Escanteio cobrado Perna esquerda Fechadinho Sobe mais alto A zaga paraguaia Olha o desvio E o Guta O bate e rebate Tenta sair jogando Com ela Lá pelo lado De Autoriza a árbitra Carol O chute rasteiro No meio Vai pintar o quarto Gol Lado esquerdo Vem partir no Brasil Com a Dudinha Tem a Johnson No meio A Aline Também é pra Johnson Gol Pela Simone Ela apresenta um repertório Muito interessante Aline Bola longa Pra Johnson Vem mais por aí Ainda no primeiro tempo Calma lá Ainda não Na Júlia Perna direita Lá pra dentro Da grande área O toque de cabeça Da Guta Ela vai saindo Por cima do gol PC No primeiro tempo A gente falou Uma avança O Brasil já está Com a vaga garantida Concentra na Júlia Vai daí Direto pro gol Perna direita Com o desvio Opa Escanteio cobrado Segunda trave Saiu a goleira Na disputa com a Johnson Esse atento Domínio Briga Aline Dominou Limpou Na meia lua Foi costurando Passando por todo mundo Desvio A sobra Carol No travessão A sobra Johnson Pra fora Que forte Na marcação E é Refinada Na criação Isso é muito importante Pra uma jogadora de meio de campo Olha ela de novo aí Colocando lá na frente Pra pintar o cesto Dudinha Saiu Bola pra dentro Da grande área A sobra Não é da Lara Chegou primeiro A marcação Luana Colocou a bola Lá pra dentro Da grande área Subiu a bandeira Já não está valendo Marta-feira o Brasil Volta a campo Seis e meia da noite Você confere aqui no Sport TV Tem Brasil e Venezuela O Brasil vai cumprir tabela Já classificado Opa Isso aí é falta Isso aí é falta Júlia Estou sentindo o cheiro de gol Autoriza o árbitro A árbitra Ana Júlia Perna direita Quase Quase por cima Do gol 14 Autoriza a árbitra Berchon na cobrança Vem ela Vem ela De perna Direita Por cima do gol Fundo cruzou Ela vai passando Por todo mundo Ninguém encosta nela A sobra é da Johnson Melhor ataque da competição Tem o Brasil Olha a Johnson Só a Johnson 5 Na competição É artileto Com antecipação Vai Quando vai apoiar o ataque Vai na hora certa Vai pintar o chute de longe Dudinha Para a defesa da goleira Exatamente pelo trabalho Que foi feito Por outras jogadoras Lá atrás E cito em atividade Do futebol brasileiro Formiga Olha o chute De longe Para fora Essa bola A tentativa da Ana Júlia Bola longa Do lado esquerdo Com a Dudinha Partiu para dentro Dudinha Levou até o fundo Cruzou Perna esquerda Vai pintar o sexto Natália Acabou Se atranteio Bola lá para dentro Da grande área A tentativa do toque de cabeça Afasta o perigo Do jeito que dá Quem tentou por ali Foi a Luísa Calasans E está aí a Berchon Pegando de pé na direita Para a defesa Da goleira